Bom, por aqui, pelo menos por enquanto, águas calmas na Grande Florianópolis deve permanecer assim, Camila, muda esse cenário ou só oeste realmente que vai experimentar essa coisa mais amarga? Essa condição de chuva intensa, ela vai se manter nas áreas próximas à divisa, a gente pode ter um intervalo de chuva um pouquinho mais significativo durante essa tarde, mas ainda assim, Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí, que sempre sofre tanto também, respira um pouco aliviado, e o Planalto Norte, que na semana passada a gente trouxe cenas dramáticas de lá, também dessa vez a chuva não atinge significativamente essas áreas. Essa chuva, ela segue nas próximas horas, eu sinto dizer isso especialmente para as áreas do oeste, para quem tem familiares nessa região, há uma certa apreensão com esses pontos, porque a continuidade da chuva mantém o alerta da Defesa Civil e nele a gente consegue perceber qual é a condição para cada área. Esse aviso aqui vale até o início da manhã de sábado, até as sete da manhã para ser mais precisa. Nós temos então oeste, serra e sul em vermelho, isso significa o nível máximo de tensão da Defesa Civil, é o nosso alerta mais intenso para chuva volumosa. Isso acontece não propriamente pelo volume, mas porque já choveu muito, Então nós esperamos que até o início do sábado, mais 150 milímetros de chuva sejam registrados nessas áreas, que já tiveram cerca de 200. Para vocês entenderem, a gente está esperando o dobro de chuva do mês em apenas cerca de 72 horas, é muita água. Grande Florianópolis está em laranja, e boa parte dela ali no cantinho, indo em direção ao governador Celso Ramos, já em amarelo. Isso significa que nós estamos em um ponto de mais tranquilidade no estado. Há uma possibilidade de chuva a partir das três da tarde, mas ela vai ficar concentrada em torno aí de no máximo 100 milímetros, cerca de 70 por aí. A chuva hoje, ela vai ser menos intensa e o motivo é o enfraquecimento dos núcleos de tempestade da frente fria. Ela está em movimento significativo desde o início dessa manhã. Hoje, a chuva, ela vai cair de uma maneira mais lenta, principalmente porque antes a gente via tudo vermelho. Vejam que a coloração vem mudando. O oeste segue sendo castigado pela chuva porque os núcleos de temporais têm que passar por lá e depois ir para alto mar. Essas nuvens vão sair de cena até a noite de hoje, início da madrugada, e vão sair em direção ao alto mar. E aí, por isso, aqui na Grande Florianópolis, nós temos uma preocupação específica com esse movimento da frente fria. Ela se despede indo em direção ao oceano, o que traz fortes ventos e uma agitação marítima mais intensa entre o litoral sul e a Grande Florianópolis. Quase que em diagonal, aquele vermelhão todo se despede em direção ao oceano. As ondas, elas podem atingir picos de até 2 metros de altura e podemos ter aí rajadas de vento sul de até 40 km por hora. Vamos ver como é que está o mar nesse momento. A princípio é para estar tranquilo. O céu também um pouco nublado, mas mais calmo do que em outras áreas do estado. A tendência é que tanto o céu quanto o mar fiquem mais agitados, mais complicados, a partir das 3 da tarde, por aí, meio da tarde de hoje. 22 graus nesse momento, a temperatura não deve subir muito e a sensação, inclusive, fica gelada. Uma recomendação importante, pequenas e médias embarcações entre o fim do dia de hoje e o início do sábado, evitem colocá-las na água, tá? Amanhã o céu vai ir abrindo e aí eu tenho boas notícias para toda Santa Catarina. A partir da tarde de sábado, a gente passa a desfrutar de um dia seco, com sol entre nuvens, com retorno do sol, as temperaturas voltam a subir. Aí já temos uma máxima de 26 graus em Floripa, um ar até um pouco abafado. Alfredo Wagner com 22 graus, Biguassu com 27 de máxima. No domingo, inclusive, o sol predomina tanto aqui na Grande Florianópolis como em quase todo o estado. Com esse sol brilhando, as temperaturas sobem mais um pouquinho. Aí elas vão chegar a máximas de 30 graus. Quem está pertinho do Rio Grande do Sul, aí a gente pode ter transtornos mais uma vez. Serra e sul do estado podem ter ventos que também vão ser intensos, além de chuva com trovoadas. Litoral sul pode ter esses picos aqui com rajadas de 30 quilômetros por hora. E entre segunda e terça-feira, a instabilidade recua 100% em direção ao estado vizinho. Só o Rio Grande do Sul vai ter chuva. Por aqui mesmo, na segunda, a presença de sol, céu claro, poucas nuvens. Uma pequena chance de chuva, muito fraca e isolada, pode ocorrer no extremo sul, em algumas cidades de divisa. Ainda assim, só na terça-feira. As temperaturas vão ficar mais altas, oscilando em torno dos 30 graus em todas as regiões catarinenses. E essa presença do céu claro vai avançar até quarta-feira. Depois, as coisas vão mudar em Santa Catarina, porque o fim da semana que vem, aquele período ali a partir de quinta até sexta, vai ser bastante complicado aqui no estado. Mas é claro que a gente volta para atualizar isso em outros momentos, tanto na programação quanto aqui no Balanço Geral. Obrigado. A Camila está com toda essa cobertura nos jornais ao longo da programação. No ND Play, você que está acompanhando a gente pela internet, também há divisões específicas com a cobertura da chuva. Ainda mais, levando em conta que Santa Catarina tem ajudado o estado vizinho com forças de segurança. E tem muitos gaúchos que vêm por aqui. A própria Camila, né? O gaúcho aqui está com a gente. Sim, estamos um pouco apreensivos, inclusive, né? Essa chuva vai continuar caindo no estado vizinho até a semana que vem. Então, realmente, a gente tem uma chance de transtornos que tendem a ser históricos. Por lá, é a pior enchente desde 1941, Polito. Há uma grande condição para ser a pior da história do estado. Vamos torcer pelo melhor. Vamos sim. Até amanhã. Até amanhã. Que amanhã tem balanço geral a partir do meio-dia. Não esquece aqui na tela da NDTV.